Fala galera, apaixonados por miniaturas e carros? Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, hoje vamos para a 27ª edição do quadro Com leções de miniaturas, olha que bacana, hein? E o nosso ilustre convidado que está trazendo a sua miniatura para mostrar para nós É o inscrito Carlos Maurício, lá da capital, não, eu ia falar Do estado do Rio de Janeiro, é rapaziada Ele vai estar mostrando a sua Lamborghini aí, muito bacana Espero que vocês curtam esse quadro Quem quiser participar é fácil, tá? Nós já temos até pessoas que mais para frente já falaram que vão mandar os vídeos para nós Está tudo aí na descrição, tá galera? Link do nosso Instagram e Facebook Então você pode mandar pelos esses links aí A maioria manda pelo Facebook, que é mais fácil, né? Pelo Mensed E aí a gente pega, grava cru, celular deitado Fala mais alto para o som sair audível Com uma iluminação boa E aí deixa com o pai aqui Que o pai dá um trato aí na edição E vai ficar bem legal para você Apresentando a sua miniatura ou a sua coleção Ou por que não até seu carro Muitas vezes a gente fica preso a coleções E aí Carlos Maurício, apresenta seu HB20 lá para a galera Que o pessoal vai gostar Mostra se você fez alguma coisa diferente nele Traz aí para a galera ver Porque é bacana também Não é só miniatura não, galera Minis.car, miniaturas e carros Então a gente mostra carros e miniaturas Tem o projeto do Astrão aí Que está tudo vapor Por enquanto ele está internado lá na mecânica Já tirou uns vazamentos Deu problema Hum, rapaziada, é complicado Como é que chama aquilo aí? Do escapamento coletor Está trincado, vai ter que trocar o coletor Isso aí é uma graninha E espanou os parafusos do coletor Vai ter que, meu Isso aí deu um prejuízo aí De três dias aí mexendo no Astrão, né? Mas eu creio que logo, logo ele vai para a segunda fase Que é dar uma mexidinha na tapeçaria E depois para a pintura E por último as rodas que vocês escolheram Ah, mas como assim, Leandro? O pessoal lá do Instagram, tá vendo? Você não participa do Instagram O pessoal votou Escolheu as rodas do Astra G É GLS? Não, é o... É o GLS, né? É a roda do Astra Sport Não é da Sport, é do GLS mesmo, né? Aquelas rodas bonitas Meia formato de estrela, né? Bonita aquela roda, hein? E aí, se Deus quiser A gente vai estar finalizando com uma estética nele Comprei uns negocinhos Para no dia que eu estou mostrando a finalização dele Colocar Mas é segredo ainda Mas vai ficar muito bonito no carro E aí é só curtir Ir para encontro Fazer as coisas bacanas com a caranga Galera, obrigado pelos likes Compartilhamentos É comentários Galera, ajuda a nós Não custa nada Só dá um dedinho lá e dá o like Porque ajuda a divulgar o nosso vídeo Não é por vaidade Não é para mostrar que nossos vídeos tem like, não É para ajudar a divulgar Para outras pessoas conhecerem É uma forma de YouTube ver que a galera gosta E continuar indicando nossos vídeos Vamos crescer, galera Vamos trazer mais conteúdos bacanas Cada vez mais Eu estou cheio de ideia bacana aqui Inclusive na live que eu fiz Das três miniaturas que foi para o sorteio Que o Matheus ganhou Parabéns, Matheus Já deve estar recebendo aí Acho que mais uns dois, três dias Quando eu lançar esse vídeo Ou ele vai receber na sexta Ou na segunda-feira a miniatura Que ele ganhou do sorteio Três miniaturas Da escala para o 32 Inclusive dessas três, duas Era do Eric Que ele mandou para nós E ele quer mandar mais coisa aí, galera Para sortear depois A gente vai ver como é que vai ser a reação Se a galera gosta ou não gosta Se não gostar eu vou querer Eu vou deixar para a minha esposa Com certeza quando eu ver Já vou dar uma dica Em umas miniaturas de bombeiro Minha esposa vai gostar muito Antiga, ó Coisa rara, hein De coleção aí Bacana E com certeza minha esposa vai querer Eu acho que não vai nem Para sortear essas miniaturas, hein Mas galera Ajuda-nos Para a gente trazer coisas Muito mais legais, bacanas Você também Não é, meu Deus? Eu tenho um carro bacana aqui Que eu mexi Que eu modifiquei E meu, traz para o nosso quadro Não é só miniaturas Carros também Traz para o nosso quadro Para a gente conhecer seu carro Ou sua coleção de miniaturas Vai ser muito bem-vindo Aqui neste quadro coleções, né? A gente gostamos demais Nós gostamos demais Nem a gente É nós Nós gostamos demais, né? Não é à toa que a gente coleciona miniaturas Porque se a gente está colecionando miniaturas de carro Mas é porque a gente gosta de carro, né? É um público aí que gosta de carros Mas precisa, galera Precisa de público Precisa de ajuda Então às vezes é chato ficar falando isso Eu sei Mas eu conto com a ajuda de vocês Uma andorinha não faz verão, galera Entendeu? Eu sozinho não consigo nada Agradeço muito lá a loja Que está nos apoiando Está nos ajudando demais com o conteúdo Você vê? Uma andorinha não faz verão, não Precisa de apoios De patrocinadores De gente ajudando por trás Senão o negócio não vinga Não adianta Não vinga Então eu peço muita ajuda de vocês Vamos para cima Vamos fazer esse canal Decolar Porque vai ser muito legal Para vocês mesmos Quem assiste É sério mesmo, galera Olha, eu tenho cada ideia bacana Que eu creio que o papai do céu lá Que me dá Olha É cada ideia de deixar o youtuber com inveja É sério Mas Claro, a gente não pode estar divulgando Senão os caras pegam a sua ideia, né? E eu estou aguardando, galera Precisa que o sinal cresça aí Para estar pondo em prática essas ideias Tá bom, meus queridos? Ficou com esse vídeo? Desculpa aí a conversa Mas é muito importante Para você estar ciente A par e, meu Ajudar E traga Traga a sua coleção Para esse quadro Traga o seu carro Mostra, galera Mostra que é muito gostoso Eu amo ver Esses carros antigos, né? Escort Gol Cadete Né? Ômega Carros mais atuais Igual do Do Carlos Maurício HB20 Ah, eu fiz umas firulas aqui No meu carro Vou mostrar pra vocês Pô É muito legal, galera Aproveita essa oportunidade Tá bom? Fica com o vídeo Tchau, tchau E até o próximo Fui! Fica com o vídeo Primeiro, meu nome é Carlos Maurício Esqueci de me apresentar Carlos Maurício Nos estados do Rio de Janeiro Campos do Quinta Casa Eu também faço minha coleção E represento a minha coleção No Minis.k Essa chegou pra mim Tem umas duas semanas Que chegou pra mim Essa miniatura Vou te apresentar É uma Lamborghini Galardo Vermelha Escala de 1.36 Tem uns 13 centímetros De comprimento Vou te apresentar agora Essa Lamborghini linda Que chegou pra mim Vermelha Linda, 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 linda Rodinha preta Ela é de mil Ela é de dois mil De dois mil Quatorze Toda branquinha por dentro Sofazinho branco Poltroninha branca Olha que ela é linda Traseira Duas saídas Duas saídinhas Tromadas Por dentro Duas saídinhas de ar Na traseira Vou focar aqui Por trás Ela é manual Linda, linda, linda Chegou Então mais duas semanas Chegou essa miniatura Eu tô postando agora Miniatura No... 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 No minis.car No canal Confira lá Você vai ver essa miniatura Perfeita Linda Linda, 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 linda Linda, linda Olha por dentro Tudo branquinho por dentro Coisa linda Olha a sua roda Show Tancar a porta aqui Olha de lado Retrovisorzinho Dois lados A traseira linda A lanterna A Lamborghini fez sucesso Nesse ano 2014 Faz até coisa Ela é linda Ela é linda Demais Desculpa aí Porque eu Engasguei um pouquinho Tá aí Mais uma peça No canal Minis.car Lamborghini Galardo De 2014 Uma bela peça Uma bela miniatura Escala 136 Valeu Tamo junto aí Um abraço Tchau Fico com Deus Meu guerreiro Abraço Até a próxima